Olha, a filha mais nova do eterno Kiko do Chaves anunciou que entrou pro OnlyFans, Fê, é isso mesmo? Nossa, eu não sabia que... É cada notícia, né? A caçula do Kiko, lembra do Kiko, gente? Tem um amigo chamado Tiago Rocha, que é a cara dele. Olha, a caçula do Kiko, a Vanessa, que tem 40 anos, publicou que criou uma conta, uma conta, pessoal, pasmem, na plataforma de compartilhamento de fotos e vídeos, que é conhecida por ter conteúdo adulto. Ela ainda aproveitou as redes sociais, como no Twitter e também no Telegram, pra divulgar o conteúdo que posta por lá. E na abertura do OnlyFans, ela escreveu, ela escreveu, bem-vindo a um conteúdo mais legal. Eu não sei que ela vai recitar os Lusíadas, né? A assinatura pra ver o conteúdo que ela posta custa 11 dólares, equivalente a quase 60 reais por mês. Vanessa ainda tem uma lista de presentes que ela deixa disponível pra quem quiser pagar pra ela. O negócio tá feio, hein, gente? Vocês sabem que a gente tá perdendo dinheiro em não ter criado um OnlyFans. Ó, meu pé... Vocês sabem... Não, não é, Antônia? Eu queria ter feito o pé de pezinho. Nós estamos perdendo dinheiro? Vamos fazer, Dani? É, o pé sim. O pé acho que rola. Ah, não. É, mas é... Você calça 33, não é? Calça 33. Eu calço um pouquinho. Eu calço 38. Não, 33. Esse sapato é 33. Eu queria ver um OnlyFans seu, Daniel José. Eu acho que ia ser uma coisa interessante. Ia fazer sucesso. Ia ser... Ia ser... Você gosta de uma coisa... Do Mano, então, ia ser... Imagina o Nano posando com pedaço de rapadura. Você gosta, né, Felipe? Engraçado. Você gosta de uma coisa mais pocket, né? Eu já percebi. Mais pocket, compacto. Agora, Antônia, você nunca fez OnlyFans, meu amor? Eu vou fazer OnlyFans quando eu fizer 60 anos. Eu vou entrar para o OnlyFans da terceira idade. Aí vocês vão ver o que é OnlyFans de verdade. É a icon, né? Olha, quando você fizer, meu amor, me avisa que eu quero ser o primeiro assinante. Certo? E você? E eu quero ganhar, obviamente. Não, e você? Não vai fazer OnlyFans? Hã? Você não vai fazer? Depende. Depende? Depende da articulação, é isso? Vamos articular melhor. Ter um diálogo um pouco mais focado, entendeu? Uma coisa assim mais transparente, mais... Entendeu? Agora, não sei. Eu acho que a gente poderia pensar em criar um OnlyFans específico do Morning, entendeu? Eu acho que pode ser interessante, sabia? Eu vou falar com a direção dessa emissão. Não, inclusive a gente coloca a nossa Barbie Doll. A gente coloca a Mariana. A nossa diretora para fazer parte e integrar essa equipe. São 11 horas.